Olá, filha. Oi, paizinho lindo. Como é que tá o seu dia hoje, filho? Mami, é bonito. Tá bonito? Bonito. O céu tá azul. Ô, filhão, eu tô te perguntando um negócio. Você notou que tem um rapaz aqui no banco de trás? Mas é que não é o que eu não tenho, pai. É o meu amigo Paulinho. Paulinho? Paulinho não é aquele que você... Sim, eu te peguei o peduletinho dele. Você chupou o pinto de um cara que tá no banco de trás do meu carro? Sim, eu chupei ele e me dava uma carta de gestos aros, eu não lembro. Você acha que é legal ficar chupando o pinto do amigo em troca de caixa de gestos eras? Não é amigo, não é amigo. A gente é mãe que eu... Conhecido. Mais que amigos. Conhecido. Sim, era uma caixa de higiene, isso era de 48 glória e eu tinha tanto tom de azul que eu me perdi na hora de colorei. Mas é normal, a gente se perde. Não vou nem desculpar por essa parte. A Fabi Castelo. A Giz aí vem com tanto tom de azul, tanto antiderrapante, tanta tecnologia e a gente acaba se perdendo. É uma explosão de prazeres. Sim. E o Paulinho tá fazendo o que aqui? Eu trouxe ela aí pra gente brincar. Vamos brincar. Vocês vão brincar? Vamos brincar. Brincar do que? Veio brincar, veio brincar, se divertir. Ele conseguiu perguntar a Paulinho. Vem, mas eu acho melhor a gente fazer. Você é visita, você quer ir embora. Eu sou visita, você mora aqui? Sim, a gente mora no carro porque a gente é pobre. O carro nem é nosso. É verdade. Esse carro, não, não roubei. Eu achei, filho. Achou na dona. Eu achei, tava na rua, ué. Ué, é verdade. Aí eu perdi no argumento. Vamos brincar, então. Vamos brincar. Ah, Paulinho. Paulinho saiu. Você é Paulinho. O Paulinho usa droga, pai. E começa a ficar doido. Depois do terceiro dia da maconha, o cara já tá assim. Tá esquecendo coisa, já não sabe mais o próprio nome. Tá falando em terceira pessoa. Quinto dia ele cria asa, já. Sai voando. Começa a tomar banho de roupa, coisa do tipo. Usar Google Plus. Sim, isso aí é maravilhoso. Vamos brincar de guerrinha de dedo. É o último estágio. O meu dedo tá machucado. Beleza, outra mão. A outra mão tá mesmo. Você sabe por que eu não quero o meu dedo, né? Vem, tá aqui. Dá a mãozinha, gente. Tá vendo? Ainda tá com o cheirinho do seu corpo. Que delícia. Dá a mãozinha aqui. Dá a mãozinha aqui, pai. Não dá não nem de bosta. Olha lá. Medágio ali na frente. Toda hora eu tenho que parar nessa merda de medágio. E sua mãe já falou pra mim uma vez. Volta sem parar. Eu obedeci, ela nasceu você. Eu botei sem parar. Eu entendi essa. Legal, né? É. Eu faço piada também. Dei um dobro sentido aí, pai. Pai, qual é o meu gênero? Rock and Roll. Uma das maiores músicas de todos os tempos. Qual foi a coisa mais louca que você já fez, filho? Eu fiquei estéreo. Fiquei estéreo porque eu pulei de paraquedas. E o vento foi tão forte que... Jogou seu saco pra dentro do cu. Eu choro meu saco dentro do cu. E aí ficou lá. Sim. Tá lá ainda. Sim. Você tá com o saco dentro do cu? Sim. Olha, eu não quero saber como. Você sabe que você vai ter que dar um jeito de tirar esse saco do cu até hoje à noite. Me pulei. Eu já vintei. Eu já coloquei colher de pegar feijão no cu. Espírito no cu. Ixi. A inteligência artificial avançou no cu. Nossa. Paulinho começou a ficar pelado. Ele tá louco, esse menino. Paulinho parece muito o mascote do Frutili. Frutili. É ele? É. Assim, menina, é um negócio que nunca passou pela sua cabeça. Você sabe, né? Não gosta? Menina tem... Vagina. Vagina. Eu não gosto nem de falar. Tá legal. Como é que escreve essa palavra? Eu não sei escrever, mas eu também não... O que significa isso? Eu não sei. Eu acho que é um sabor de Danone. Eu acho que é o episódio do Chaves. Nunca bateu mesmo essa vontade, sei lá, trocar um WhatsApp com uma gatinha. Sabe, gatinha manda foto do peito, assim, você olha aquela coisa, você manda uma mensagem pra ela e fala Caralho, gatinha, tu tem uma teta perfeita, velho. É, eu gosto de peito, mas... Mas não muito? Não muito. Dois tá bom? Dois tá bom. Eu gosto de pôr a boca nele, mas só isso. Então o ideal pra você seria um travesse. Caralho, rapaz. Agora é uma terra. Você acha que encontrou um X do tesouro? Mulher com pênis. Sim, olha ali, tem um monte ali. Ah, não, é. Mãe? É a mãe do Paulinho. A mãe do Paulinho é muito cachorra. Ela é safada. Ela é safada. Mas é tem um bom gosto. É, não importa. Eu não tenho nome. Eu sou a única pessoa com nome aqui nesse carro. Eu sou filho. Filho? Filho do pai? Filho do pai? É, o pai, meu pai. Filho. Shhh. Cala a boca, eu tô ocupado. Tá ocupado fazendo o quê? Eu tô fulgando uma conha. Desculpa, pai, que às vezes o capé não toma conta do meu corpo. É normal. Acontece. O importante quando ele tá tendo esse tipo de convulsão é deixar ele à vontade. É não forçar qualquer tipo de movimento. O pai. Oi, filho. Você poderia me comprar o brinquedo Evolution do Hopi Hari? Você tá louco. Não, corre pra mim. Sabe quanto deve custar o brinquedo Evolution do Hopi Hari? Você não vai comprar. Eu não vou comprar essa merda, vai. Para de ser mimado. Não.